Residente Iha Arreia Caecido Suku Tirilola, posto administrativo Balcal Vila, o sugoverno atua de estrada. Residente Feliciano Belo Hateten, a estrada de reação russi lanut ba aldeia Caecido, inclui o Aissá, Tosuku Caibada, a dificulta a movimentação do transporte público no privado. Situação nemos impede a comunidade atua acesso no reproduto agrícola ba mercador. Aissá, Tosuku Tirilola, posto administrativo Aissá, Tosuku Tirilola, o sugoverno atua de estrada. Aissá, Tosuku Tirilola, posto administrativo, as pessoas que não estão no porto de estrada. Aissá, Tosuku Tirilola, posto administrativo, Aissá, Tos Jurilola, posto administrativo, A preocupação é o Diretor Serviço Municipal Obras Públicas Baucau, Pedro Alessandro Guzmão Pereira Hateten. A estrada direção de São José Cairabela-Tocaisido inclui a estrada de Botlanut-Baucau. A muito quilômetro de Sanolores em rua se rehabilita e a tempo bese. O plano de Sanolores em rua é o Ministério do Obras Público e o Diretor Serviço de São José Cairabela-Tocaisido. Por volta de 12 quilômetros. Então, desde 12 quilômetros acontece e o Diretor Serviço de São José Cairabela-Tocaisido. O Diretor Serviço de São José Cairabela-Tocaisido. O Diretor Serviço de São José Cairabela-Tocaisido é o Diretor Serviço de São José Cairabela-Tocaisido. O Diretor Serviço de São José Cairabela-Tocaisido é o Diretor Serviço de São José Cairabela-Tocaisido. O Diretor Serviço de São José Cairabela-Tocaisido é o Diretor Serviço de São José Cairabela-Tocaisido. O Diretor Serviço de São José Cairabela-Tocaisido é o Diretor Serviço de São José Cairabela-Tocaisido. O Diretor Serviço de São José Cairabela-Tocaisido é o Diretor Serviço de São José Cairabela-Tocaisido. Obrigado.